Abertura 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 Se estar no meu lugar fosse possível, vocês saberiam a alegria e a felicidade, estar ao lado da pessoa que você ama em todo momento, ama com paixão, ama com carinho, com afeto, com admiração e principalmente com amizade e respeito. Aquela pessoa que te faz sentir o coração quase saindo pela boca, de tão forte que bate, que faz a emoção sobrepor a razão e a certeza de encontrar o caminho da sua felicidade. Tudo isso só com um sorriso, com um chamado carinhoso ou com um olhar gostoso que diz tudo o que você precisa saber. O melhor disso é saber que você é 100% correspondido por uma pessoa que te conhece bem os seus defeitos e te aceita do jeito que você é. E justamente por conta disso, você se esforça cada vez mais, até mesmo sem pensar, para ser um amigo melhor, um companheiro melhor, uma pessoa melhor. Dessa forma, deixá-la mais feliz e ver a alegria do seu esforço recompensado. Uma amiga para toda a vida e um amor para a vida toda. Uma amiga para toda a vida toda. Obrigado.